Jesus, meu Jesus, salvador, construí-lo Tudo surgirá, Deus se roubar, passar a vida Que é amor, consola-me, consola-me Consola-me, consola-me Força em luz, meu Senhor Como eu sei, o Cristo, o Cristo Eu sempre te adorarei Eu sempre te adorarei A glória ao Senhor Toda a terra também O teu abençoar-te O louvor invadir O ganha-se doce Vendo que luz A luz aos mares São Deus, o som 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 Me compararei com tuas conversas Com mim Aleluia! Aleluia! Eu vou te ouvir Eu quero roubar Aleluia! Aleluia! Eu vou te ouvir Dá pra presença o nosso amor Consolo, graças ao Senhor Consolo, abrigo Aleluia! Aleluia! Eu vou te ouvir 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 Adame ao Senhor Todo o Senhor Pela verdade, amor e salvei O canha se pronta e o puja os vale Ao som de Teu nome Alegre e te louvo por Teus grandes teus Irmado estarei, sempre Te amarei Incomparáveis são Tuas novas Incomparáveis são Tuas conversas Incomparáveis são Tuas conversas Pra mim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Senhor, a mim És todo o Senhor